Olá menino, tudo bom? Hoje vamos encerrar a Revolução Francesa, vamos ver a terceira e última parte da Revolução Francesa e já vamos fazer a transição também para uma nova etapa da história francesa que vocês vão ver que de alguma forma vai se refletir muito aqui na história do Brasil porque já adiantando aqui uma informação importante, a Revolução Francesa termina justamente com a chegada de um grande general para governar a França que vai ser Napoleão Bonaparte vocês já viram aqui comigo que é a Revolução Francesa, ela teve três etapas, três fases diferentes na última aula eu vi com vocês a primeira e a segunda fase, a primeira chamada de Assembleia Nacional Constituinte quando a França começou a elaborar sua primeira constituição e a segunda fase foi chamada de Convenção quando a França virou uma república, porque o rei foi preso e foi condenado à morte e nós tivemos um momento bem radical, bem violento da Revolução Francesa que foi no governo de Robespierre, ok? Então meninos, a última fase da Revolução Francesa que vai de 1795 a 1799 foi chamado de Diretório, por que esse nome? Vocês lembram que na segunda fase chamada Convenção o Robespierre acabou sendo preso e condenado à morte em um golpe que ficou conhecido como Reação Termidoriana ou Golpe do Novo Termidor e aí o Robespierre foi preso, foi condenado à morte e os girondinos, lembram aquele partido de direita da alta burguesia assumiu o poder e passou a controlar a Revolução e uma das primeiras decisões dos girondinos foi criar um órgão chamado Diretório esse Diretório era como se fosse o Presidente só que hoje, por exemplo, aqui no Brasil nós temos um Presidente e esse Diretório, o poder de governar, o poder executivo ficava na mão de cinco diretores diferentes e esses diretores obviamente eram todos girondinos, ok? mas sabe qual vai ser o problema? é que esses cinco diretores, eles vão meio que bater cabeça um vai querer mandar mais do que o outro um vai querer anular a decisão do outro ou seja, o que os girondinos acreditaram que para criar um Diretório para gerar uma estabilidade política para acalmar a situação na França fez foi ter um efeito contrário que devido a esses cinco diretores eles não se entenderem na política de brigarem entre si acabou gerando muita instabilidade política e o medo dessa alta burguesia é que a Revolução saísse novamente do controle e eles perdessem de fato toda a estabilidade que eles já estavam alcançando e aí para piorar a situação, meninos a França, ela foi invadida novamente a Áustria, Prússia e agora a Inglaterra maior potência mundial invadem a França para acabar com a Revolução na chamada Segunda Coligação Antifrancesa e de fato foi uma invasão muito forte até porque contava com a participação da Inglaterra que não participou da primeira coligação tá certo? e é nesse momento, meninos liderando o exército francês que um jovem general vai merecer destaque e vai virar uma espécie de herói nacional é nesse momento que aparece Napoleão Bonaparte Napoleão ele lidera o exército francês na luta contra essa Segunda Coligação derrota essa Segunda Coligação salvando a Revolução e aí Napoleão se torna de fato o herói nacional e os girondinos a alta burguesia começaram a perceber que o Napoleão poderia ser o homem certo para governar a França por quê? porque ele tinha total controle do exército o povo idolatrava Napoleão por ser um herói de guerra então era o homem certo que poderia chegar ao poder e gerar uma certa estabilidade em 1799 os girondinos eles apoiaram Napoleão a dar um golpe contra aquilo que os próprios girondinos criaram que foi o diretório vocês não viram aqui que o diretório eram de 5 pessoas que dividiam o poder executivo como se fosse 5 presidentes governando ao mesmo tempo que não deu certo então os girondinos acreditando que esse diretório não funcionou eles apoiam o Napoleão e o Napoleão Bonaparte promove um golpe que ficou conhecido na história francesa como o golpe do 18 Brumário para os historiadores esse golpe do 18 Brumário representa o fim da Revolução Francesa quando Napoleão assume o poder fecha o diretório tá certo e vai começar um período que vai ficar conhecido na história francesa como a Era Napoleônica já que Napoleão vai governar a França de 1799 quando ele chegou ao poder no golpe do 18 Brumário e vai ficar ao poder até meados de 1815 ficando algo em torno de 16 anos no poder governando a França então bem que praticamente nós encerramos a Revolução Francesa com o golpe do 18 Brumário e começamos a Era Napoleônica só que tem um detalhe meninos Napoleão ele não vai governar no primeiro momento como imperador como muitas pessoas pensam não de 1799 quando aconteceu o golpe do 18 Brumário até 1804 Napoleão governou a França na condição de primeiro consul porque os franceses fecham o diretório e criam o chamado consulado então você agora três pessoas dividindo o poder executivo o que tu pode imaginar a profissão não vai dar certo do mesmo jeito se cinco diretores não deram certo brigaram pelo poder poderia acontecer com esses três aí que vocês estão vendo até as imagens mas a questão meninos é que Napoleão ele era nomeado primeiro consul os outros dois eram como se fossem ministros ou conselheiros de Napoleão tá e Napoleão como consul ele tinha um poder que seria temporário era como se fosse um governo provisório ele iria governar a França até a França ter uma certa estabilidade tá bom e realmente o Napoleão ele acabou promovendo muitas medidas importantes para a França tá ele até certo ponto resolveu muitos problemas econômicos da França tá certo ele trouxe novidades não é promulgou novas leis nomeou ministros tá certo ele organizou muita política francesa ele criou o Banco da França ele criou uma nova moeda para a França que foi o Franco ele gerou empregos realmente o Napoleão durante esses cinco anos de consulado podemos dizer que ele se mostrou não só um general um militar habilidoso já que realmente ele era vamos dizer assim confirmado como um grande estrategista militar mas ele se mostrou também como um grande estadista ele administrou muito bem a França aí vocês imaginam o seguinte se antes do Napoleão chegar ao poder com o golpe do 18 Brumário ele já era extremamente famoso por ser um herói de guerra e idolatrado pelo povo vocês imaginam ele chegando ao poder como o primeiro consul da França e nesses cinco anos iniciais ele acabou de fato melhorando muito a economia francesa criando uma moeda nova criando um banco gerando emprego promovendo na França uma coisa que a Inglaterra já havia promovido uma revolução industrial é Napoleão que é responsável pela industrialização da França então meninos ele cada vez mais que passava o tempo ele se tornava uma espécie de vamos dizer assim deus entre aspas para os franceses ok durante também o consulado Napoleão ele criou um documento que é essa imagem que vocês estão vendo que ficou conhecido como Código Civil Napoleônico onde esse Código Civil Napoleônico ele criou todas as leis praticamente que vão organizar a sociedade francesa onde ele vai com certeza garantir todas aquelas ideias iluministas que nós vimos numa aula anterior aquelas ideias de liberdade de igualdade perante a lei de direito à propriedade privada ao Estado laico separa a Igreja do Estado a França não vai ser mais um país oficialmente católico hoje o Brasil por exemplo pode ter várias igrejas não tem liberdade religiosa quem faz isso para a França é Napoleão com essas leis que ficaram conhecidas como Código Civil tá certo? agora eu tinha um detalhe olha como Napoleão era ligado à alta burguesia era ligado aos girandinos nesse Código Civil tá? estava proibida a organização de sindicatos e a organização de greves ou seja os trabalhadores eles não poderiam nem organizar sindicatos e muito menos organizar greve que seria considerado crime caso de polícia aí meninos Napoleão ele conseguiu assim em umas etapas aumentar o poder dele em 1802 ele se torna consul único e vitalício ou seja o governo dele vai durar a vida toda e em 1804 que nós vamos ver isso na próxima aula Napoleão conseguiu ser proclamado o primeiro grande imperador francês do século XIX tá certo? então na próxima aula eu já estou até deixando engatilhado pra vocês a gente vai trabalhar Napoleão não mais um consul e sim um grande imperador e é justamente no momento quando Napoleão se torna imperador que ele declara a guerra a Inglaterra que vocês vão ver que a história de Napoleão vai se refletir diretamente na história do Brasil inclusive na própria independência do Brasil mas na próxima aula eu explico isso pra vocês tá bom? até logo até a próxima